Um suposto roubo à residência mobilizou várias viaturas da Polícia Militar ontem no Conjunto Antares. Os PMs cercaram a casa que fica na rua Inajá, no Jardim Antares. A suspeita é de que bandidos estariam no interior da residência. Um dos vizinhos, que ligou para um 190, disse ter ouvido uma pessoa gritando por socorro. Rapidamente as viaturas deslocaram para aquele local, realizaram um cerco em volta dessa residência. Depois que os policiais vasculharam toda a residência, nada foi encontrado. Apenas os cachorros estavam no quintal e provocaram o barulho. Foi apenas um susto. Apenas um susto e a polícia veio rápido. Segundo moradores do Jardim Antares, várias casas já foram roubadas no bairro. Está super perigoso, principalmente na Avenida São João. Nos pontos de ônibus a gente não pode ficar muito tempo, que eles param e assaltam a gente. E nas ruas ficam passando o pessoal meio estranho, de moto, muito devagar, olhando as casas vazias, se o pessoal está viajando. Está bem perigoso. Todas as casas, a casa do lado aqui da esquina foi assaltada, levaram tudo, não deixaram nada. A polícia militar diz que tem intensificado o patrulhamento nos bairros com maior incidência de roubos. Os policiais que realizam o patrulhamento em cada área a qual é designado já têm conhecimento dos crimes mais rotineiros e dos problemas pertinentes a cada local. Mas hoje nós temos uma atividade atípica, que é a Operação Recobrimento, onde o efetivo de toda a área do CRPM, principalmente as rotãs e polícia de choque, estão realizando PBs em pontos estratégicos em toda a cidade, a fim de que, ostensivamente, venha a trazer, quando percebidos de relance pela população, de que a segurança está sendo feita e a sensação de segurança não passa a ser somente uma sensação, mas seja um real sentimento e também a efetividade do policiamento que está sendo realizado. Foi só um soço, não chegou a cometer nenhum crime, ainda bem.